E aí galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui para convidar você para participar do sorteio de um volante Logitech G27. Regras e inscrição na descrição desse vídeo. É isso aí, boa sorte e até mais. Fui! FH2009 aí, beleza? Do canal do Andrei, DZNTN, Andrei Rosa, beleza? É o primeiro edit dele aí galera, achei bem top. Tem uns adesivos aqui ó, bem top mesmo. Se você não curtir jogar com a skin, tá? Ele deixou a skin separada aí, é só você não ativar que você consegue colocar aí as pinturas originais do mod aí, beleza? Então manda um salve aí para o Andrei, agradecer ele aí pela moral aí, tá? Agradecer aí pelos comentários dele lá no último vídeo. É nós que estamos juntos. Mandar um abraço aí para a galera do MBR, os inscritos, os novos inscritos que chegaram aí no canal, é nós. Galera, como você sabe, esse mapa aqui, ele tem uma quilometragem real, beleza? Então a gente pegou uma viagem aqui, até Angicos, ok? E a gente tá aí com esse reboque Rodotrem aí ó, com 5 composições. Esse reboque é do Lucas Moraes, beleza? Vai estar o link direto aí na descrição aí para você lá baixar o mod. É um pack de reboques, vem 5 reboques e dentre eles vem 2 reboques aí de madeira, um com 5 composições e um com 3 composições, beleza? Então espero que vocês curtam o vídeo e a gente vai rodar um pouco aqui pelo mapa. Não tem como fazer essa viagem toda num único vídeo, porque senão ficaria muito grande. A gente vai estar partindo a viagem no meio aí e depois a gente continua, beleza? Então no mais é isso aí galera, salve, salve, valeu! Tamo junto, espero que vocês curtam o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho aí para você não perder nenhuma notificação e é nóis! Tamo junto, valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!